Seja bem-vindo à segunda parte do Magazine Semiar desta semana. Depois das províncias do Uambo e da Lundaçu, o Banco de Desenvolvimento de Angola inaugurou recentemente na província do Ije a sua terceira agência regional para apoiar os empresários das províncias do Ije, Zaire e Malange. Com a abertura dessa agência, o Banco pretende ultrapassar o número atual de 58 projetos financiados no valor total de 14 mil milhões de quanzas só na terra do Bago Vermelho. Veja a reportagem da Dinamen Luquen de Angolola. A província do Ije foi a escolhida para albergar a mais nova agência regional do BDA, que por extenso é o Banco de Desenvolvimento de Angola. Localizado no SIAC do município Sede, este balcão passará a atender às necessidades de três províncias. A ideia é, do ponto de vista da mobilidade, atender os clientes do Ije, do Zaire e de Malange. Estar aberta para atender qualquer promotor, qualquer empresário, com qualquer necessidade para investir no seu negócio. António Mutunda, o vice-governador do Ije para o setor técnico e infraestruturas, fez as honras da casa, com corte da fita que marcou a abertura desta nova dependência, que deverá trazer para os empresários e produtores da região um serviço mais próximo e, por isso, mais célebre. Esta agência vai permitir estarmos mais próximos dos nossos empresários, entender melhor a realidade dos empresários, interagir com eles e podermos instruir os processos de crédito adequados para a dimensão de cada empresário. Nós vamos trabalhar com empresários, independentemente da sua dimensão, desde os micro, pequenos, médias e grandes empresas. A apresentação do espaço ficou a cargo de Enda Inglês, o presidente do Conselho Executivo do BDA, que mostrou a casa aos altos representantes do Ministério da Economia e Planeamento, do Instituto Nacional de Apoio às Micro, Pequenas e Médias Empresas, INAPEM, e da própria instituição bancária, que se deslocaram até a província. Temos produtos financeiros já específicos para a agricultura, temos produtos financeiros específicos para a pecuária e, recentemente, acabamos de lançar produtos específicos para a pesca e aquicultura. Para a secretária de Estado para a Economia, Dalva Ringo Atalem, a abertura desta agência regional alinha-se perfeitamente àquilo que é um dos principais objetivos atuais do Executivo, o fomento da produção nacional. Estamos certos que os nossos empresários, os nossos homens e mulheres empreendedores, as cooperativas vão poder aceder a estes instrumentos que o Executivo tem disposto a nível da nossa província para poderem naturalmente alavancar os seus projetos. E com este trabalho, com este acesso, as nossas empresas, as nossas cooperativas a nível local vão contribuir para o crescimento econômico da nossa bela província do Ije e, naturalmente, geração de emprego para a nossa juventude e impactar no PIB nacional. À medida que vamos receber as candidaturas, os próprios empresários podem ter contato com a checklist que o banco tem. Normalmente, são documentos que permitem analisar a entidade, quem está a solicitar o crédito, qual é a sua dimensão, qual é a sua capacidade, a sua experiência. E, em uma segunda fase, nós analisamos a viabilidade técnica, econômica e financeira. Um aspecto importante aqui é que, para implementar projetos de A a Z, nós solicitamos mais informação. Mas, para aquisição de bens específicos, para fundo de maneio, por exemplo, nós não precisamos de tanta informação. Precisamos de alguma informação para analisarmos o mínimo que permite entender a utilidade do financiamento e estes processos, normalmente, são mais rápidos. Dalva Allen disse ainda que o Ministério da Economia e Planeamento, por via do INAPEM, vai ministrar cursos e sessões de capacitação para que os interessados tenham melhores chances de conseguir financiamentos junto do BDA. Temos cá presente o Instituto Nacional de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, que tem sob sua alçada a formação e a capacitação das mulheres e jovens a nível da província, de tal forma que eles possam ser apoiados na estruturação dos seus projetos para aceder a estes financiamentos. Como é do conhecimento geral, os bancos, enquanto instituições financeiras, têm um conjunto de requisitos ou critérios para o acesso ao crédito. E, neste domínio, devido à grande dificuldade que muitas cooperativas, muitos empreendedores têm enfrentado, esta instituição vai, a montante, apoiar as associações, as cooperativas, as empresas na formatação dos seus projetos para que eles acedam crédito. Apesar de só agora estar presente fisicamente nesta província, este não é o princípio da relação entre o Banco de Desenvolvimento de Angola e o ISH. Nós temos uma carteira na ordem dos 14 mil milhões de quanzas, que são os projetos financiados já aqui no ISH. Atualmente temos uma carteira na ordem dos 58 projetos, entre grandes e pequenos. E são estes que já desembolsamos. Temos outros em avaliação, mas isso leva algum tempo para análise e concertação com os próprios promotores. Com o BDA mais próximo dos empresários, o Ministério da Economia e Planeamento espera ver mais desembolsos, aqueles que são os setores com maior potencial da região e da província. A província do ISH é potencialmente agrícola, que para além do café temos outros segmentos, o subsetor de atividade econômica, que precisamos dar visibilidade no contexto da diversificação da nossa economia. Nós temos o setor da madeira, que é predominante na província do ISH. O subsetor da agricultura também dá nota que o ISH é uma das províncias com maior potencial nesse subsetor, para além dos outros produtos agrícolas, que é a mandioca, que é o feijão, que o ISH é potencialmente forte. E o banco vai procurar dar visibilidade a estes serviços que a nossa população, a nível da província, poderá ter o prazer de conhecer e conhecer também os caminhos críticos que levarão acesso ao financiamento e desta forma interagirem com esta instituição. Ponto final, a edição de hoje do Magazine Semear. Contamos consigo daqui para a semana, sempre a esta hora, neste dia da semana e neste canal de televisão. Faça investimentos, semeie e consuma produtos feitos em Angola, porque o que é nacional é bom, é barato, tem qualidade e nós gostamos. Daqui para a semana há mais, queremos contar consigo aí desse lado. Passo bem.